Esta composição esteve parqueada, esteve parada, fora de serviço, desde 2013, grosso modo, há 7, 8 anos. Foi feito o desafio, por este Conselho de Administração, em repor material, nomeadamente dos suburbanos de Lisboa, material, reposições ao serviço. Esta unidade fazia parte desse material a repor. O que é que nós fizemos? Fizemos um overhaul a toda a composição, não só nos seus equipamentos, mas também na caixa, repintando, porque esta unidade ainda tinha a pintura original, pintura essa que era o verde, o branco, uma faixinha em vermelho, que já não seria igual às unidades, às 10 unidades que foram intervencionadas em 2011 a 2013. Fizemos também uma melhoria a nível de pintura interna, os bancos também foram revistos, foram encapados, levou o pavimento novo. Houve, de facto, umas melhorias técnicas também e, acima de tudo, é nosso intuito, repor ao serviço por mais 15 a 20 anos estas unidades, como, de facto, temos feito em todas as outras séries. Estamos a falar no investimento, portanto, o overhaul, mais a reposição ao serviço, a rondar um milhão de euros. Ela mantém, em prática, a mesma lotação, cerca de 480 lugares sentados, sendo que, em sobrelutação, com lugares também em pé, 800, 800 e qualquer coisa, lugares. Vai, acima de tudo, vai de encontrar aquilo que, hoje em dia, objetivos da própria CP, que é ter comboios limpos, apelativos, funcionais, seguros, que garantam a pontualidade. Essa pontualidade só se consegue de uma forma, é, de facto, ter comboios disponíveis, em caso de alguma disrupção, nós possamos alimentar a rede. E isto vai reforçar, vai reforçar essa dita margem de segurança que nós temos a unidade circulante. Em maio, para alguma outra? Em maio, estamos a apontar que para maio, teremos a 354, que também é uma reposição ao serviço. Iremos também receber a curto, a curto prazo, a 3522, que essa sim vai só fazer o overhaul, já não é uma reposição ao serviço, porque desta série de reposições ao serviço tínhamos duas, a 3526, que é esta que entregamos hoje, e a 3524, que esperamos entregar em maio, em maio. Ficar em 12, que é a frota, a totalidade da frota operacional.